Você já vira no título desse vídeo que vai ser um vídeo muito legal, testando lançamentos, mais uma marca de maquiagem, muito curiosa. Então temos os últimos lançamentos da Eudora, que é uma base perfeita pra pele oleosa, aqui temos. E também um blush, que gente, eu não imaginava que esse blush era tão bonito, e eu tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês. Esse eu usei uma vez, a base eu nunca usei. E também temos produtinhos da Renner. A Renner lançou uma marca, na verdade ela já existia, né, mas ela cresceu muito, que chama Alquimia. Então eu comprei alguns produtinhos de maquiagem, mas também tem linha de casa, tem linha de cor, e tem linha de skincare. Eu postei tudo lá na rede vizinha, talvez eu poste alguns shorts aqui no YouTube também pra vocês verem, mas tá muito legal. E eu não testei, o único produto que eu testei aqui foi o blush, e o resto a gente vai testar tudo por aqui pela primeira vez. Então a gente vai começar com a base, a base chama Skin Control. O valor cheio dela é R$61,99, mas ela tá por R$48,99 no lançamento. A cor que eu comprei é a cor 10. Eu vou falar assim, mas por cima das promessas e tal, porque nesse vídeo tem vários outros produtos. Mas se vocês quiserem uma resenha só sobre ela, me deixem aí nos comentários que eu vou testar um pouquinho mais, e trago uma resenha bem legal, já que a minha pele aqui é perfeita pra essa promessa da base. Então eu falei que a minha cor é a 10, se eu não me engano, na verdade eu tenho certeza, é a terceira cor da cartela. Eu tirei um print, porque eu fui na loja, né, comprei na loja física. Tirei um print de todas as cores, vou deixar ele aqui pra vocês verem, pra tentar identificar os tons, mas tem 15 tons no total. Achei bem legal, porque a última base que lançou, que foi a base multi, ela tinha pouquíssimas cores, eu comprei a primeira. Eu acho que eu vou aplicar de um lado a base com esponjinha, e de outro a base com pincel, aí eu vou falando mais sobre ela. A gente vai fazer o quê? Torcer pra base dar certo. Eu acho que ela vai dar certo, se não ficar um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, mas nada demais. E essa embalagem é a mesma embalagem do que as bases da, quem disse, Berenice. E a da Nina também, ó, mesma embalagem. Não, essa embalagem na verdade é diferente, mas é parecida. E parece que é parecida com a base da Boca Rosa também. Gente, que padrão. Desse lado aqui eu vou começar aplicando com a esponjinha, e vou aplicar direto no meu rosto mesmo. Tem um cheiro gostoso da base, nada muito forte, mas não tem cheiro de produto assim, sabe? Na embalagem mesmo, eu vou colocar as principais promessas aqui pra vocês enxergarem. Ela fala que é uma base de efeito mate e cobertura média alta. Tem 30ml, que é o padrão. Olhando na embalagem do produto, tem mais outras promessas, que é 16 horas de controle de oleosidade, e também que tem ácido salicílico e chá verde. Então ele evidencia essas coisas de skincare que tem no produto. Eu dei uma notada assim, só pra vocês terem noção, que o ácido salicílico ajuda nas questões de oleosidade, então desde a aparência dos poros, aparência das espinhas, controle de oleosidade. Já o chá verde, ele é um antioxidante. Eu não sei como, que eu sou nova, mas eu não consigo enxergar de longe. Bom, eu apliquei essa primeira camada e eu achei que, assim, tava boa a quantidade. E aqui eu enxergo uma cobertura média. Não sei se aí vocês conseguem ver com mais clareza, eu acredito que sim. Mas ela deu uma cobertura, só que continuam aparecendo aqui as coisas, sabe? Eu gosto dessa cobertura. Mas eu quero saber se ela constrói, porque se eu não me engano aqui nas propostas, ele fala que é uma cobertura construível, por isso que é de média a alta. Então eu vou aplicar um pouquinho mais de quantidade. Ai não, sabe o que eu vou fazer antes? Vou aplicar aqui com o pincel, pra gente ver se com o pincel tem mais cobertura. E só pra esclarecer a quantidade de base, porque às vezes algumas pessoas vêm falar nos comentários, eu sempre me baseio com a quantidade de base que eu costumo usar. Então, pra quem sempre acompanha aqui no canal, ou quer ver mais vídeos de base, primeiro se inscreve, né? Segundo, que vocês sempre vão ter a mesma noção de quantidade de base que eu passo, e dá pra enxergar a cobertura. Primeiro ponto é que eu achei muito fácil de espalhar. Ela tá, eu passei com o pincel, e às vezes se a base é muito grossa, ela fica marcando. E aqui, se eu tivesse só com o pincel, eu não sentiria necessidade de dar o acabamento. Ela é fina, o que é um ponto muito bom, porque tende a não acumular. Mas eu ainda acho que a cobertura tá média. Então eu vou passar uma quantidade mais pesada, porque já que eu entendi que ela é fina, eu acho que pode dar uma pesada a mais. A cor deu bem certinho com o meu tom de pele. Esse preço promocional vale super a pena, então na descrição do vídeo vai estar o link dos produtos pra vocês comprarem com desconto no site da Eudora, vale bastante a pena. Ele também fala que a textura é fluida, né? Ela é fluida, mas ela não é muito fluida, não. Ela só não é cremosa, mas não é aquela coisa tipo um sérum, sabe? Hoje eu vou mostrar um takezinho do tempo que eu vou ficar com a base, mas não vai ser muito. Gostei mais da cobertura, achei sim que é construível, continua sendo fácil, não manchou, não tive dificuldade em aplicar, então eu gostei bastante. Vou aplicar aqui do outro lado a mesma quantidade pra eu não ficar torta. De primeira eu falo, olha, eu gosto da proposta, gostei do acabamento, eu gosto de base fácil, fina e que tenha uma cobertura boa. Vou passar um pouquinho de corretivo e pó, porque eu acho que passar a paleta de sombra sem um corretivo vai ficar meio feio, e aí quando a pele estiver pronta eu volto pra gente testar outro produto. Vou sentindo a base aí no final, dou um feedback sobre todos os produtos. Agora é hora do blush de Eudora. Esse blush aqui, o valor cheio dele é R$65,99 e ele tá por R$53,99. Tem duas cores e 5 gramas. A embalagem dele é assim, é muito bonita. A cor que eu comprei é Peach Bellini, porque eu achei ela um tom muito bonito e parece aquele blush da Nars, sabe? Então achei super legal. Também fiz o swatch da outra cor pra vocês verem. Acho que as duas cores são bem bonitas e macias. No toque você já consegue ver como é macia e como vem o produto. Vou aplicando aqui enquanto eu falo, ó. Vou pegar aqui três batidinhas e não vou tirar o excesso, porque hoje eu quero uma bela de uma chinelada. Ele fala que constrói camadas, tem uma longa duração, que esfuma fácil, não mancha e não acumula. Olhando assim as promessas dele, eu acho bem parecido com o que eu senti da base, porque eu achei a base muito fácil. Ela também promete construir, também promete longa duração. O brilho vem super. Confesso que eu gosto de blush um pouco mais rosa. Ele tem um fundo de brilho dourado. E também eu falo que eu gosto de blush mais rosa, sendo que esse aqui tá ficando rosa. Bem rosa, aliás. Eu diria que um iluminador aqui nem é necessário, porque ele realmente tem partículas bem evidentes. Principalmente aqui, ó, que tem uma luz mais forte. Eu consigo enxergar bastante os brilhos. Gostei muito desse blush. Vou deixar ele aqui um pouquinho no rosto pra gente ver o que a gente acha, mas tá bonito. Agora vamos de makes da Renner. Temos aqui uma paleta de sombras. Essa paleta de sombras eu achei que era de blush até, porque é bem grande, bem rosa. Ela foi R$25,00. E eu nem sei abrir. Primeira vez que eu tô vendo junto com vocês, hein. Tem quatro tons. Nossa senhora, a embalagem não é demais fácil. Aqui, eu que tava pegando errado. Eu posso até testar quando eu for fazer algum vídeo em outra rede e aqui no shorts. Se dá como blush, porque é interessante. Fala que possui quatro tons com brilho e que possibilitam várias combinações. É macia e vem a cor, olha. Mesma coisa. Agora vamos ver as mates. Chocada, gostei. Muito macias. Vamos ver como passa aqui no swatch. Peraí. A sombra cintilante rosa é muito bonita. A cor ainda tá aqui na minha mão, né? Bem bonito e qualidade boa. Eu confesso que eu não quero fazer um esfumado rosão assim, então eu vou tentar fazer um olho mais cintilante. E alguns detalhes rosa e laranja, porque a gente testa tudo. Eu vou começar com esse pincel aqui só pra dar um esfumado, mas eu vou tirar bem o excesso da sombra, porque eu acho que vai vir. Pronto, tirei o excesso e agora eu só vou fazer aqui um esfumado com quase nada de produto. Agora vamos com a sombra cintilante rosa, porque eu achei bem bonita. E vamos ver como fica no olho. Pô, gente, eu gostei muito. Super fácil de esfumar. Absolutamente todos os meus pincéis de precisão estão ocupados com um tom muito preto. Um pincel de cobrancelha mesmo, mas eu acho que vai dar certo. Achei melhor limpar o pincel, porque aquele lá não estava dando tanto certo. A sombra laranja deu uma caidinha, mas eu acho que é só fazer assim que ela sai, porque me parece bem fina. Ah, vamos fechar e usar essa sombra mais branquinha, né? Só aqui, ó, no ponto de luz. Bem iluminada. E agora esse gloss, vocês vão ficar chocadas, porque eu também estava chocada. Olha como ele é. Ele foi R$24 ou R$29. E aí ele fala que tem um efeito brilho molhado, transparente e com brilho. Quando eu olhei ele, eu achei que o aplicador, ele era azul, mas não é. A embalagem dele é assim e tem 3ml de produto. Tá vendo? O aplicador é preto mesmo, o brilho dentro dele que é furta cor. Tem cheiro de gloss de infância. Gostei, hein, gente? Vem glitter, ele é um gloss transparente. Ai, só é meio ruim de fechar. Ele não vai secar, né? Ele vai ficar com esse efeito assim, molhado. Mas não é peguento na boca. Make completa, vou falar aqui minhas últimas impressões sobre os produtos. Últimas primeiras impressões, né? Sobre os produtos. Primeiro, a base. Achei que ela se manteve super bem na minha pele. Gostei do acabamento, gostei da cor, das opções de cores, né? Como ficou. A gente vai testar essa questão de longa duração. Mas é uma base que me interessa bastante. E o preço dela eu achei legal também. O blush, eu também gostei. Eu gostei mais dessa cor aqui, porque ela tem mais brilhos. Mas tem outra cor que tem menos brilhos. Achei super bonita a embalagem também. E o combo, eu achei super legal. Como eu disse, vale a pena comprar bastante no lançamento, porque o preço é menor. E o brilho, apesar de ser bem intenso, não é tão chamativo, sabe? Porque ele é um dourado que se mistura na pele. Essa paletinha aqui, da Renner, eu confesso que eu me surpreendi. Não sei. Na verdade, eu não tinha nenhuma impressão, né? Porque eu nunca testei. Mas eu não sabia como ia ser. E eu achei as sombras muito macias, pigmentadas, não esfarelam. Entregam um brilho bem bonito. Essas sombras cintilantes são bem interessantes. E dá pra fazer várias makes com elas. E eu gosto desses tons. Aqui, ó. Já avisa que são cores vibrantes. Dá pra você fazer vários delineados com ela, que fica super legal. Super aprovada, porque foi R$25,00 também. E o gloss também, não sabia o que esperar. Gostei. Não achei melequento. Achei bonito. Com certeza é um gloss que eu vou passar bastante, assim, no meu dia a dia. Tem um glitter bem legal. E eu gostei do produto. Gente, basicamente, eu gostei de todos os produtos. Realmente, eu achei que valeu bastante a pena. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum produto específico, me contem aí nos comentários que eu posso fazer um short, gravar no Instagram, enfim, fazer um vídeo de segundas impressões e trazer essas dúvidas pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desses lançamentos, porque eu adorei. Se vocês tiverem algum lançamento em vista, porque eu comprei esse lançamento da Eudora, com um comentário aqui no YouTube. Então, me falem alguma coisa que vocês têm interesse, alguma coisa assim, que eu fico sempre de olho. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Curte esse vídeo pro YouTube entregar pra mais pessoas. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado dessa make e do vídeo. E espero vocês no próximo vídeo!